Aqui no Brasil o ano começou com muitos milhões de reais para sortudos de vários estados brasileiros. 17 apostadores acertaram os números da Mega Sena e vão dividir o maior prêmio da história das loterias do país. 3, 6, 10, 17, 34, 37. Acertei 3 números. Vai continuar tentando para ver se da próxima sai em 6? Dobra? Vou, a gente vai junto, né? O brasileiro tem muita esperança, né? O primeiro dia do ano foi bom para passear, botar o papo em dia e também de pensar num jeito de pagar as muitas contas de janeiro. Já começa o ano devendo. Problema que nem passa na cabeça de quem acertou na Mega da Virada. Aí dá paz demais. 17 apostadores acertaram todos os números da Mega Sena da Virada e vão dividir o prêmio de quase 307 milhões de reais, o maior da história. No estado de São Paulo foram seis ganhadores. Na Bahia, três. Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro tiveram dois sortudos. Belém do Pará e Brusque, em Santa Catarina, completam o mapa dos novos milionários. Se você tivesse ganhado na Mega Sena, o que faria? Primeiramente a viagem ao redor do mundo e depois tranquilo, desfrutando o dinheirinho tranquilo, né? Segundo a Caixa Econômica Federal, duas apostas ganhadoras são de bolão. Outros quase 5 mil apostadores, que acertaram cinco dezenas, vão levar 10.500 reais cada um. Este especialista diz que, com tantos milhões na mão, é preciso cuidado e planejamento. Se eu não cuidar dos meus gastos, se eu não cuidar de onde investir esse dinheiro, em algum tempo eu efetivamente consigo acabar com esse dinheiro, como muitos ganhadores no passado, infelizmente, conseguiram acabar com o prêmio que ganharam.